Quem é a famosa casada com um famoso e ela ficou 60 horas em trabalho de parto? Fabiola, eu li errado ou eu falei errado? Repete o número de horas que ela ficou em trabalho de parto. 60 horas em trabalho de parto. 60 horas. Quase 3 dias, né? 60 horas? 2 dias e meio. 2 dias e meio, é. Por que vocês estão rindo? Porque eu confundi. 2 dias e meio. Imagina, 60 horas de trabalho de parto. Explica essa história e conta pra gente quem é. Então, é a Laura Neiva, que é casada com o Shai Suede, o ex-rebelde. O Shai Suede. Eles têm dois filhos, né? Uma de 2 e um de 5 meses, mas ela contou só agora que o segundo filho nasceu depois de um trabalho de parto de 60 horas. Nossa, mas por que isso? 2 dias e meio aí. Então, ela ficou em casa todo o tempo e só foi pra hospital um pouquinho antes do filho nascer. E foi parto normal. Olha só. Agora, a filha mais velha, né? De 2 anos, foram 15 horas de trabalho de parto. Aí ela teve uma complicação lá na hora e precisou fazer cesárea. Mas 60 horas é muita coisa, né? Prefere o parto normal, então. É, ela ficou esperando 60 horas. Essa criança quando chegou falou, ai, graças a Deus, cheguei, não aguentava mais. É, o Lombardi foi quantas horas de parto, de trabalho de parto? Uma semana. Gente, mas olha, é interessante, né? Eu nasci com parteira, porque na Itália, lá em San Giorgio, chamaram parteira. Ah, aquela parteira. Parla, Lombardi. A Judite nasce de ovo, não é? Não nasce do ovo. Cobra não nasce do ovo. Não nasce do ovo. Ovo de chocolate. Por isso que eu vi outro dia que o Gotinho tinha um ovo aqui que ele tava chocando. O que é isso, cara? Eu falei que ela tava estranha hoje. O negócio tá bom. Ela tá que tá. Ela tá com tudo. Tchau.